Falando ainda em estação, no tempo, gente, quem anda pelas ruas da cidade tem notado que os IPs estão florescendo, né, por todos os cantos, várias regiões da cidade aí, toda florida, né? E isso tem deixado, viu, Antônio Luiz, que Três Lagoas fique muito mais bonita, coberta de flores, mudança do cenário, trazem aí belas paisagens. Acompanhe a reportagem do Emerson William. Não é só na primavera que a cidade fica coberta de flores. Na transição entre outono e inverno, os IPs são os responsáveis por deixar tudo florido no período de estiagem. Para Célia, essa é uma das épocas mais bonitas do ano. É uma bênção de Deus, porque nessa época seca agora, essas árvores lindas, floridas, e muitas fotos, né, muita gente vem para fazer foto aqui nos pés de IP. Então, para mim, eu acho muito bonito os IPs. O João acredita que a cidade deve ficar cheia de IPs em todos os cantos. É bonito demais. Igual na avenida Lói Chave, né? Ela também tem muito. Mas aqui tem pouco ainda. Mas meus irmãos plantam uns paredes aqui, mas tá novo ainda. Muito bonito. Queria que eles plantassem mais na cidade. Avenida Capitão Olito Macino, Arrasvaro Combro. Essas avenidas aqui, avenidas do quem vai para o Boneário também, né? Fica bonito. Os IPs são espécies muito comuns no cerrado, mas eles também estão presentes no Pantanal e na Mata Atlântica. Em algumas partes, essas árvores mudam de características, como a casca, a folhagem e as cores, que podem ser mais fortes ou mais fracas. Cerca de 100 espécies diferentes estão espalhadas pela América Latina. O pesquisador em botânica e professor de biologia, Clint B. E. Hall, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, explica o motivo dos IPs florescerem justamente neste período. Então, o IP, como são espécies muito adaptadas para o cerrado, elas perdem todas as folhas na época da floração. Então, a época propícia para essas árvores perderem, as folhas, justamente é a época seca. Então, ela aproveita o ciclo natural dela de perca das folhas na época do inverno, mais seco. E aí, quando a árvore está totalmente sem folhas, ela acaba que lança todas as flores. Então, a floração fica muito mais destacada, facilitando muito a atração do polinizador. Além disso, como poucas plantas estão florescendo na época do inverno, tem pouca competição entre o IP e outras plantas por esses polinizadores. São diferentes espécies de abelha. Porém, dependendo ali da região, pode acontecer de borboletas, visitária, ocasionalmente um beija-flor, mas é principalmente abelha. A partir deste momento, até outubro, vai ser comum a gente andar pelas ruas e ver imagens como essa. IPs carregados de flores. Neste momento, Três Lagoas está sendo tomada por uma onda rosa, causada pelo florescimento desta espécie, que é predominante no município. Apesar do rosa estar por toda a parte, também é possível encontrar outras espécies de IPs em Três Lagoas, sendo elas o roxo, amarelo e o branco. E essas espécies têm um calendário bem definido para o florescimento. Por agora, até agosto, é a vez dos IPs rosa e roxo. Entre julho e outubro, é a vez dos IPs amarelos. E em agosto, por um curto período, é a vez dos IPs brancos. Geralmente, as flores permanecem nas árvores por, no máximo, dez dias. E cada uma delas só dá flor uma vez no ano. Depois das flores, vêm os frutos, que são pequenas sementes facilmente carregadas pela ventania e são distribuídas ao redor das plantas. Alguns animais podem se alimentar destes frutos, mas não é muito comum. Para o professor, assim como todas as outras espécies, o IP também merece ser admirado e preservado. O IP tem a vantagem de ser uma espécie já da região. Então, é uma espécie muito bem adaptada ao clima daqui. Então, que facilmente pode ser plantado na região de Três Lagoas. E, ao mesmo tempo, tem uma beleza ímpar, justamente no momento mais seco. Então, ela une essa adaptabilidade à beleza que a espécie tem. E, ao mesmo tempo, tem uma beleza ímpar, justamente no momento mais seco.